Fala torcida do São Paulo, vou começar aqui com a escalação pra vocês que estão acompanhando aqui o jogo de hoje aí às 16 horas, beleza? O São Paulo vem na terceira posição aí com 13 pontos, né? E o Fluminense vem com 11 pontos em sexto lugar, beleza? O Aldair, ele escalou o time de uma seguinte formação e o Fernando Diniz de outra formação, ou seja, ele segue com a mesma formação do sempre, né? Uma formação que veio dando certo, mas porém, enquanto o Atlético Mineiro perdeu 3x0, não deu certo. Vou falar pra vocês o que dá a escalação, vamos lá. É o seguinte, hein? Thiago Volpi no gol, vem Diego na zaga junto com o Léo Pelé, vem dando certo. Igor na lateral direito, Reinaldo na lateral esquerda, beleza? O Luan vem de volante aí, ó. Ou pode ser o Vitor Bueno também. É o seguinte, aqui o Tietê vai dar, é o segundo volante aí, apoiando. O Hernandes segue mais pra frente aí no meio de campo, fazendo com o Gabriel. É, o Luciano vai estar mais avançado aí junto com o Paulinho, né? Porque o Pablo não vai poder jogar, motivo de lesão, né? Então essa é a escalação do São Paulo pra vocês que estão acompanhando, beleza, rapaziada? Eu vou estar passando pra vocês a escalação do adversário de vocês aí, ó, do São Paulo, beleza? O Fluminense. O Fluminense vem forte também, ó. É uma equipe que teve uma pequena mudança que eu falei pra vocês, que é o seguinte, é o Fred. Fred tá com Covid-19, né? Assim, é uma precaução, na verdade, porque a esposa dele tá, então ele não vai poder jogar por esse motivo. Ó, vamos pra escalação. O Muriel vem pro gol, o Nino, o Lucas, Caligari, na lateral direito, Egídio, Yuri, Dodi e o Nenê no meio de campo. Michel, Wellington e Marcos como centroavante, beleza? Olha bem a escalação do Fluminense aí, rapaziada, porque vem o Aldair, vem repetindo a escalação e o time vem bem também. Vem subindo na tabela, vem jogando bola, ganhou do Vasco e ganhou a moral. Então o São Paulo vai ter que jogar bola se quiser ganhar do Fluminense aí, beleza? É, tava vindo bem, mas tropeçou contra o Atlético Mineiro, isso não quer dizer que não dá pra continuar acreditando, não é mesmo, rapaziada? Basta jogar bola, confiar. E o Fluminense vai fazer o papel dele, tá certo? Que é retribuir em campo, tentar subir na tabela. E o Flamengo passou o São Paulo, infelizmente, mas só que o São Paulo tem um jogo a menos, beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, quem gostou deixa o like e boa tarde pra todos, bom jogo.